olá bem vindo ao canal Celia Fernandes tudo bem com vocês hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um mix de ervas sem sal para você usar na carne de porco você vai fazer esse temperinho para vender o seu cliente sem sal ou se você preferir depois de pronto você pode adicionar em mais dois quilos de sal e vender esses temperinhos no saquinho ou nos potinhos bem pequenos vai deixar uma carne de porco muito gostosa então vou mostrar para vocês aqui eu vou adicionar aqui no liquidificador 100 gramas de cebola desidratada pode ser em flop ou se você tiver em pó 50 gramas de páprica defumada 50 gramas de lemon pepper 50 gramas de coentro moída aquela sementinha moída viu gente 20 gramas de manjericão e 20 gramas de alecrim eu vou adicionar tudo isso vou bater no liquidificador e já mostro para vocês tá então gente já tá pronto nosso mix olha só ficou esse pozinho aqui eu vou colocar aqui nessa embalagem aí você vai se você quiser acrescentar esse mix 50 gramas de alho desidratado e 20 gramas de pimenta do reino preto ou a pimenta da sua preferência desidratada você pode adicionar aqui e outra coisa gente quando você tiver batendo você vai desligando o liquidificador e tira o copo e dá uma batidinha para não estragar seu liquidificador viu então ficou esse pozinho quem trabalha na feira pode vender a colher quem quiser colocar no saquinho para vender então esse mix é para temperar carne viu principalmente carne de porco e você pode acrescentar igual disse né pimenta e alho desidratado meu alho desidratado tinha acabado não coloquei fica uma delícia você não imagina o perfume que está esse tempero aqui tá maravilhoso olha pode colocar o saquinho de 40 gramas para você vender muito gostoso gente eu quero falar para vocês que eu estou começando com a minha cunhada um projeto social aqui no meu setor que esse setor é um setor muito carente nós vamos estar preparando uma retex nas quarta-feira para entregar para essas famílias né a gente quer começar com 100 famílias com 10 famílias aí já estou profetizando futuramente vai passar para 100 aí futuramente a gente vai fazer mais então vou trazer aqui no canal não é para mostrar para aparecer é para que as pessoas possam compartilhar os vídeos e o youtube possa nos monetizar para que a gente possa investir nesse projeto social eu conto com todos vocês quando a gente for preparar as marmitas vou mostrar aqui no canal tá então fique com Deus não desanime com a crise vamos ganhar dinheiro com esse mix aqui para carne de porco carne de boi está muito caro pessoal está utilizando muita carne de porco né um beijo a todos os empreendedores de sucesso fiquem com Deus